Não tá me fazendo bem, não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor no melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor no melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Que a pior parte vai ser minha por não resistir Que a pior parte vai ser minha por não resistir